Ler é viajar da ficção, a história de Troncoso, leitura é bom. É o grande lance, viagem no romance do malvão misterioso. Ler é viajar da ficção, a história de Troncoso, leitura é bom. É o grande lance, viagem no romance do malvão misterioso, leitura é bom. É o grande lance, viagem no romance do malvão misterioso, leitura é bom. É o grande lance, viagem no romance do malvão misterioso.